Fala aí galera, tá começando mais um vídeo aqui do nosso canal, se vocês não são inscritos, vai lá, se inscreve, ativa as notificações, tá? Porque a gente vai ter cada vez mais e mais conteúdos da hora, né? E ó, detalhe galera, hoje eu vou gravar numa casa pra vocês com 3 quartos e terreno de 360 metros quadrados, como essa casa aqui, ó. Olha aqui, que bonita, e olha só os detalhes, acabamento, tudo, né? E ó, ela já vem totalmente cercada, totalmente murada, né? E ó, é final de rua, então aqui ó, é a última fase do loteamento Nova Indaial, então bastante gente gosta desse loteamento, e depois dessa fase aqui galera, acabou tudo! Como a gente vem falando em vários e vários vídeos, ó, rua sem saída também, pra quem gosta, né? De ó, tranquilidade, sossego, então aqui a gente tem essa pastagem aqui, né? E ó, detalhe, aqui ó, também a gente tem tudo área verde, tá vendo? Então isso aí não vai mais ser mexido, né? Porque isso aí já é do loteamento, eu não sei se vocês lembram que eu tinha gravado nessa casa aqui, ó. E ó, essa casa aqui tá bonita demais, e aqui ó, a gente também se preocupa bastante com acessibilidade, né? Então olha só, calçada, né? Tudo num vãozinho reto, até pras pessoas às vezes mais idosas, né? Pra não tropicar, né? Não sei se vocês chamam assim na cidade de vocês, né? Tropicar. Então olha só que casa bonita, ela já vem platibanda, né? Ó, tá vendo com as pingadeiras ali ó, na parte de cima, né? Então, ó, tem tudo detalhes de modernidade, também as esquadrilhas, ó, tudo na cor escura. Aqui na frente a gente tem esse espaço aqui ó, de gramadão, né? Se vocês às vezes quiserem plantar umas florzinhas aqui, já tem ali ó, né? Na parte da casa, mas às vezes se quiser colocar aqui uma palmeirinha, alguma coisa assim, dá pra fazer, não tem problema, tá? E ó, aqui ó, tá vendo? Na subida aqui ó, da rampa, né? Foi colocado ó, tudo granito. Então esses são os detalhes que fazem toda a diferença na casa, sabe? Então imagina se na parte de fora já tá assim, imagina na parte de dentro, né? Ó, e foi feita essa rampa aqui ó, de acesso, né? Pra subir aqui ó, no terreno, porque poderia ser colocado brito, até nada, né? Mas aqui ó, já foi colocado paverzinho, pra ficar bonito demais, né? E ó, aqui a gente tem a escadinha também ó, Com os detalhes em granito, tá vendo ó? Porque às vezes o que que acontece? É fácil de quebrar essa quina se for com piso, né? Então já foi colocado o granito, por quê? Fica mais bonito e também tem a funcionalidade de não quebrar tão fácil, né? E ó, deixa eu mostrar aqui ó, pra vocês ó. Olha aqui ó, casa bonita, né cara? Imponente ela, tudo né? E ela tem três quartos, isso que é o legal. Ó, tem a passagem aqui ó, na lateral, tá vendo? De um metro e meio. Aqui ó, também vai sair outra casa, tá? Que a gente já negociou aqui então, vai sair outra casa. E ali também ó, a última casa da rua também, tá sendo construída. Legal né? Hã? Topzera. E ó, detalhe dessa porta aqui ó, é que ela corre tanto desse lado, né? Que eu achei bem interessante. Quanto desse galera, tá vendo ó? Então tu pode abrir ambos os lados, tá? Então, isso eu achei muito legal. Ó, só ler em granito também. E olha o piso. Meu, que piso bonito demais. Hã? Ó. Então aqui, a gente tem a parte da sala e cozinha conjugados, né? Então aqui ó, a gente tem a cozinha, ó. Piso bonito. Ó, tudo com fuga de um milímetro, tá vendo? Praticamente nem aparece com esse piso aqui, né? Então aqui fica a parte da cozinha. Depois eu mostro o espaço de terreno que a gente tem. E ó, o espaço da sala também. Então aqui vocês conseguem colocar o painel de TV. E aqui, o sofá de vocês, né? Tá aprovado? E ó, a vista. Pensa aqui ó, vocês no sofazinho. Aqui ó, sentadinho. Seria essa vista que vocês tem pro lado de fora e pra TV. Sacou? Hã? Tô parecendo um piazão. Falando assim, sacou? Hã? E ó, acabamento das portas também, ó. Tudo porta. Cara, bonita mesmo. Trabalhadinha, sabe? E ó, aqui ó, a gente tá na parte do quarto. Tá vendo? Ó, então espaço bem bom. Ó, cantoneiras em gesso. Tá vendo, ó? Tudo cantoneira, sabe? E ó, essa aqui ó, é a vista que a gente tem. Tá vendo, ó? Topzera, né galera? Hã? E ó, aqui ó. Negócio pra ar-condicionado. Né? Então, cara, são os detalhes, né? Dessa casa aqui ó, que fazem toda a diferença. E olha aqui ó, hã? Cara, esse piso aqui ó. Ele reflete, tá vendo? Parece um espelho, cara. Olha só que massa. Nossa. Ó, aqui ó, mijuzinho. Pô, aqui também um piso bonito demais. Esse piso do banheiro aqui. Nossa. Ficou... É polido, né? Polido. Por isso que ele dá esse tchan, né? Então, gostei bastante. Ah, e coloca aqui embaixo nos comentários. Vocês preferem esse tipo de porta aqui ó, né? Num tom de madeira. Ou vocês preferem porta branca? Coloca aqui embaixo, tá? Que isso é bastante importante pra nós. Tá? Saber dessas coisas. E ó, aqui é o segundo quarto também. Todos já vêm com, ó, instalação pra ar-condicionado split, tá? Então, o piso também, né? Ó, aqui ó, dá pra ver bem a cor dele na sombra, né? E aqui ó, a cor com o sol batendo, né? Ó. Olha só a vista aqui, ó, do loteamento. Hoje também um dia um guminho demais, abençoado, né? Tá? E aqui ó, a gente tem a parte do quarto dos fundos. Tá vendo, ó? Então, um quarto bem espaçoso, como vocês podem ver aqui, ó. Né? Olha só. Ó, também acabamento, tudo, sabe? Então, é isso que eu falo pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Então, aqui ó. Tudo, parte de soleira, nas janelas, sabe? Então, galera. Ó, sério mesmo, tá? Tem alguns detalhes. Olha só, que amplitude, né? Porque às vezes poderia ter trazido um dente aqui, alguma coisa, mas não. Foi optado em deixar esse vãozão aberto. Que eu particularmente gosto bastante, né? Por quê, galera? Porque pra mim é otimização de espaço, tá? Ó, aqui também, ó. Então, como vocês viram, todas as aberturas, ó. A gente botou, ó, soleira. Tá vendo? Tudo em granito. E aqui, ó, porta de vidro, né? Ó, tudo jateado. Não dá pra ver lá pro lado de fora, né? E, ó, aqui, ó, a gente tem a área de serviço, né? Pra vocês. Depois, qualquer coisa, se quiser, ó, dá pra fechar aqui. Não tem problema, né? Às vezes dá pra fechar até com vidro. Mas já foi deixado assim, porque qualquer coisa, se quiser fazer algum tipo de ampliação, dá pra fazer, né? Porque tem muita gente que tá deixando toda aquela parte, né? De sala e cozinha. Eles fazem só a sala. E daí, aqui pra trás, eles tão fazendo a parte de cozinha já com área de festas, tá? Isso tá muito, mas muito em alta, né? E, ó, passagem de carro aqui na lateral. Que depois eu mostro pra vocês, né? Então, isso tá muito em alta, galera, né? Porque como essa casa aqui é platibanda, é fácil, né? Da gente ficar, por exemplo, ampliando. Não tem muito segredo. E olha só o espação de terreno que a gente tem aqui, ó, na parte de fora, né? Então, dá pra fazer, por exemplo, uma área de festa. Dá pra fazer piscina, né? Sem problema nenhum. E olha só. Cara, olha só que bonito, cara. Ó como tá o loteamento já. Não sei se vocês lembram quando isso aqui era tudo mato que eu mostrava pra vocês, né? E olha só, saiu um monte de casa. Tá vendo, ó? Por isso que eu digo pra vocês, galera. Essas horas é que vocês têm que vir, olhar, curtir. Porque, assim, ó, é nessas horas que dá a felicidade na gente que é corretor. Porque a gente fala sempre pro pessoal, ó, compra logo, que as coisas vão ficar mais caras. Vai valorizar. E hoje, vocês têm que saber que acabou. Acabou, não tem mais terrenos aqui da loteadora. Então, agora tá tudo na mão de terceiros. Aí, o que que vai acontecer? Cada um vai pedindo um determinado valor, né? Ah, tem um que vai querer vender por 150. Vai ter outro que vai querer vender por 160, 180. E por aí vai, né? Aí vai ter aquele que vai vender por 200. Às vezes demora um pouquinho até alcançar o preço, né? E daí, quando vai ver, acabou, né? Mas, ó, olha só. Que casa bonita demais, né? Espaçosa. Então, coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Porque isso é muito importante pra gente, tá? E não esquece de se inscrever, galera. E se vocês querem ver outros tipos de casa, coloca aqui também se vocês iriam mudar alguma coisa na planta dessa casa aqui, tá? Porque isso é bastante importante e ajuda a gente, tá bom? Então, galera, fica com um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo aqui do nosso canal. Valeu!